Olá, nesse vídeo de Dica Rápida eu vou te explicar quando usar em vez de e quando usar ao invés de. Em vez de e ao invés de são duas expressões que existem na língua portuguesa e geram muitas dúvidas no seu uso, porque são parecidas e apresentam significados relacionados. As expressões em vez de e ao invés de são locuções prepositivas. Em vez de significa no lugar de e faz substituições mais abrangentes. Ao invés de significa ao contrário de e indica substituições contrárias. Mas na prática, quando devemos usar em vez de? Em vez de é uma locução prepositiva, ou seja, um grupo de palavras que exerce a função de preposição na frase. E como em vez de significa no lugar de, deve ser usado para indicar uma substituição que apresenta o sentido de comparação. Vamos ver alguns exemplos. Em vez de gastar tempo nas redes sociais, prefiro ler um bom livro. Com substituição ficaria. No lugar de gastar tempo nas redes sociais, prefiro ler um bom livro. Decidi comprar uma blusa em vez de um vestido. Ou, decidi comprar uma blusa no lugar de um vestido. Em vez de ficar na praia, ele escolheu ir à piscina. No lugar de ficar na praia, ele escolheu ir à piscina. Carol decidiu passar o fim de ano com os amigos em vez de ficar sozinha. Carol decidia passar o fim de ano com os amigos no lugar de ficar sozinha. E quando usar ao invés de? A expressão ao invés de é também uma locução prepositiva, mas ela é usada para indicar o contrário de uma situação. Exemplos. Eu deveria ter usado o celular para estudar, ao invés de ter assistido vídeos engraçados. Substituindo. Eu deveria ter usado o celular para estudar, mas, pelo contrário, fiquei assistindo vídeos engraçados. Ao invés de gastar dinheiro em doces, escolhi guardar a mesada. Ao contrário de gastar dinheiro em doces, escolhi guardar a mesada. Flávia preferiu passar o fim de semana em casa ao invés de viajar. Flávia preferiu passar o fim de semana em casa ao contrário de viajar. Ao invés de comprar uma pizza, resolvi preparar a pizza em casa. Ao contrário de comprar uma pizza, resolvi preparar a pizza em casa. Se você gostou dessa dica, curta o vídeo e confira a playlist só sobre dicas aqui do canal. O link está na descrição do vídeo. Até a próxima aula!